A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Estou conversando então aqui com o Paulo Emílio, do Zebrae, e o Jardel, responsável aqui do Centro-Sul. E a gente vai conversar hoje sobre nota fiscal, nota fiscal gaúcha, como é que está sendo essa movimentação aqui na cidade de TAPES. TAPES está bem, tem todas as entidades contempladas do programa da nota fiscal gaúcha. Já ingressou cerca de 80 mil reais nas entidades e tem condições de nós duplicarmos este valor. Basta que o cidadão, basta quem nos assiste, se cadastrar. Ao se cadastrar, indicar as entidades. Indicaram a entidade na educação, na assistência social, na saúde. E agora a TAPES tem contemplada também na defesa e proteção dos animais. Quer dizer, é simples, é a diferença que eu faço como cidadão para as entidades do meu município. Para as entidades poderem se cadastrar, é muito complicado? Como é que faz? As entidades de TAPES já estão praticamente, a sua grande maioria já cadastradas. O que temos que fazer é uma mobilização é para o cidadão se cadastrar. E ali no site, bota no Google, nota fiscal gaúcha, se cadastra. Para se cadastrar, o cidadão precisa de duas coisas. Ter CPF, pode ser menor de idade, não tem problema. E ter um e-mail. Às vezes o cidadão não tem um e-mail, mora no interior, não lida com as mídias. Peça a um filho, a um sobrinho, a um amigo o e-mail para se cadastrar. Eu dou um exemplo dos meus próprios pais. Meus dois pais são cadastrados no meu e-mail. Porque a Secretaria da Fazenda, ela entra em contato pelo e-mail. Então, estou cadastrado, eu vou escolher uma entidade pela educação. Uma escola que eu estudei, uma escola que eu trabalhei, que meu filho estudou. Uma escola que eu gosto do município. Uma entidade pela assistência social. É muito comum nos municípios. As APAES têm grandes arrecadações. Mas se tiver outras entidades sociais, fica a critério do cidadão. Pela defesa e proteção dos animais. O TAPS tem contemplado aqui. Então, eu vou escolhendo uma de cada área na saúde, a minha unidade de saúde, o meu hospital. O cidadão, ele conhece as suas entidades e vai escolher. No momento em que eu escolhi as minhas entidades, aonde eu comprar no estado do Rio Grande do Sul e der o meu CPF, os pontos vêm, depois convertidos em recursos financeiros, vêm para minhas entidades. Não tem cruzamento com a Receita Federal. O cidadão fala, mas eu vou dar o meu CPF. Eu sempre brinco e digo para as pessoas, não querem dar o CPF de vocês, pode dar o meu. Porque eu estou participando de prêmios. A cada 100 pontos, eu ganho um cupom. E estou, vamos supor, até 31 de outubro. Se eu juntar de 1 a 40 notas, eu tenho 1% de desconto no IPVA. De 41 a 99 notas, 3% de desconto no IPVA. E acima de 100 notas, 5% de desconto no IPVA. O cidadão participa de prêmios, tem desconto no IPVA e ajuda as entidades do seu município, do seu corete. O CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL